Ae, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Duro, duro, sem dinheiro, sou feio igual diabo Duro, duro, sem dinheiro, sou feio igual diabo Dei de dinheiro no pulso, eu sou gostoso pra caralho Então vem interesseira, do jeito que tu gosta Vem, vem interesseira, do jeito que tu gosta Eu vou gastar onde... Esse é o canal Só Bailão Eu vou gastar o dinheiro, depois te toca a peruca Pode vir interesseira, do jeito que tu gosta Eu vou gastar o dinheiro, depois te toca a peruca Pode vir, vem capiranha que eu tô cheio de tesão Eu vou gastar o dinheiro, depois te boto tudão Eu vou gastar o dinheiro, depois te boto tudão DJ, DJ, DJ Miller, falta putaria É o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Duro, duro, sem dinheiro, sou feio igual diabo Duro, duro, sem dinheiro, sou feio igual diabo Dei de dinheiro no pulso, eu sou gostoso pra caralho Então vem interesseira, do jeito que tu gosta Vem, vem interesseira, do jeito que tu gosta Eu vou gastar o dinheiro, depois te toca a peruca Eu vou gastar o dinheiro, depois te boto tudão DJ, DJ, DJ Miller, falta putaria Quer lançar métrica, novidade? Acerta aí, só bailão